Olá você ligado no Premiere, seja bem-vindo ao Campeonato Brasileiro Brasileirão 16ª rodada, São Januário, a colina histórica, a casa do Vasco da Gama para um dos grandes clássicos do futebol brasileiro 21 graus a temperatura no Rio de Janeiro, Vasco e São Paulo se enfrentam daqui a pouquinho, bola rolando às 4 da tarde com o estádio de São Januário completamente lotado, 19... Ele apita e temos bola rolando em São Januário Aí o Tales tem a chance, bateu, foi bloqueado, ainda o Tales, ainda o Tales Lançamento na direção do Marrone, usa a proteção, busca espaço, levou para o meio, pé esquerdo Aí a primeira finalização do Vasco levou perigo, a bola saiu à direita do Thiago Volpe Para cima da marcação, ainda o Marrone, prendeu, tentou enfiar ela de bola Olha a chegada do Raul, tocou para o meio Na área, como o Raul, como o Andrei, dessa vez foi o Raul, apareceu, saiu muito bem Para novo levantamento, pé direito, a bola alçada, abriga o Tales, Marrone O cabeceio foi fraco ainda, o Tales na dividida Para você ver de novo, a central do apito Passe pelo meio, Marrone faz a escora, com o Raul, vai bater para o gol, pé esquerdo Marrone já fez o corte pelo meio, ainda o Marrone, fecha o Tietê, Marrone ficou sem ângulo Busca espaço, pé esquerdo, bateu para fora Torcedor aplaude a jogada do Marrone Veja mais atrás, Anthony, tentou o cruzamento A bola vai sobrar com o Everton, de primeira, rolou para o meio, foi para o chão Bate para frente na direção do Reniel, ergueu demais o pé o Reniel A decisão do Anderson Daron Fez ali a sinalização da arbitragem de vídeo, vai expulsar Vai expulsar, cartão vermelho para o Reniel Daniel Alves, o lançamento para o Everton, a condição legal, passou da bola Everton girou, bateu de pé esquerdo no cantinho Daniel Alves, ele, Anthony, rolou, Daniel Alves, dentro da área, buscou, bateu em cima Só tem o Marrone na área, chegando agora o Tales A bola vai sobrar com o Tales no chão, bateu, pro gol, bateu para fora Lamenta o Tales, veja de novo, brigou Olha o Pikachu, traz por dentro, pé esquerdo na bola Segunda colocação, Vasco a décima quarta, começa o segundo tempo em São Januário Toda habilidade para o Léo, bom levantamento, a bola para o meio, passou ali, acabou caindo O Anthony, arbitragem de vídeo, tudo certo Vai chegando pelo lado direito, a abertura é para o Marrone Fez o cruzamento, a bola para o meio, Rossi de primeira Sem pulo, sobre o gol do Thiago Volpe Levou vantagem ali sobre o Tietê, tenta o lançamento para o Rossi, nas costas do Léo Recebeu de frente, pode bater, fez o corte, carregou, se enrolou Demondou para definir, ainda o Everton Bateu em cima do Fernando Miguel Praticamente inteiro dentro da área Olha a cobrança, no ponto de cabeça Tales GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Vasco Tales A bola sobrou na área, teve tranquilidade para, de pé esquerdo, colocar no cantinho Aqui pelo lado direito, Marrone na área, o cruzamento para o Marrone, arrumou mais atrás, olha a chegada do Vasco Velocidade do Rossi, olha o Rossi, já dentro da área, pode bater, demorou para bater Daronco vai parar o jogo, a gente revê a finalização do Rossi Supera, tem a movimentação do Tales, Danilo Barcelos, fez novo levantamento, chegou o Felipe Vasco GOOOOOOOL Do Vasco Ben Lopes